E você quer treta e climão? O babado continua em A Fazenda 13 e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora! Pega a pipoca, porque tá babado! Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei, hoje mais um vídeo com as últimas novidades de A Fazenda 13 e da internet pra você! E minha gente, você já sabe, né? Aqui é o que? É fofoca, é organizado, é babado e é pipoca o que foi a última noite! Quem acompanha Já Contei, quem tem as notificações ativadas e não perde nenhum lance, sabe tudo que aconteceu, porque às 8h30 da manhã é quando começa a programação aqui do Já Contei E eu postei um vídeo contando todos os detalhes, em ordem cronológica, de como foi a treta generalizada em A Fazenda 13 Tudo começa com o Rico e Tati Quebra Barraco batendo boca, porque o Mussunzinho saiu E aí a Tati Quebra Barraco fala, sua amiga saiu, e ele fala, e o Mussunzinho saiu, e não sei o que, e pá 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 E aí é nesse bate-boca que o Rico levanta e vai pegar o café O Rico não arrombou a porta da dispensa, essa porta já estava aberta Inclusive ela sempre fica aberta, né? Vocês lembram que geralmente era pra lá que os peões da Fazenda 13 ficavam depois das eliminações, das votações Pra não ficarem todos juntos no mesmo ambiente? Então, ele não arromba a porta, ele só abre a porta normalmente, né? E aí ele pega o café e tenta jogar lá fora, joga lá fora, muito provavelmente na piscina Como ele mesmo disse ali pras meninas Só que antes dele chegar até lá fora, foi aquele bafafá É Arcrebiano tentando pegar o café, é o Erasmo tentando pegar o café É Dinho que aparece e vai pra cima dele com tudo E é contido por Tiago Pequino que pega ele no colo, ele com as mãos pra trás Mas antes do Tiago de fato conseguir separar os dois O Rico acusa o Dinho de ter colocado o pé pra ele cair E ele de fato nas imagens dá uma tropeçada Com base nisso, os advogados de Rico já estariam aí movendo, né? Os documentos, as coisas necessárias pra solicitar a expulsão de Dinho do reality Mas vale lembrar que não foi só Dinho que foi pra cima do Rico também, tá? O Vitor foi pra cima do Rico e inclusive jogou uma garrafa nele O que também configuraria uma eliminação, uma expulsão Os internautas inclusive levantaram outras expulsões de A Fazenda Por motivos muito menores do que esse Babado! Bom, mas o que dizem os advogados de Rico? Eu te conto agora Segundo a nota divulgada pelos próprios administradores do Rico Eles já teriam acionado os advogados Pra pedir a expulsão tanto do Dinho quanto do Vitor Durante a noite, o Rico foi até a oficina Onde eles fazem depoimentos pros peões que são eliminados E por lá ele ficou muito, mas muito emocionado Ao mandar um recado pra Érica O Rico não tava muito bem mais pro final da noite Perto da hora de dormir Ele tomou um remédio pra se acalmar Precisou ser amparado pelas meninas Ele chorou muito Então ele precisou desse apoio delas Mas também precisou de ajuda pra andar Enfim, as meninas até questionaram Onde estaria o chinelo de Dinho Que ninguém... Dinho não Do Rico Que ninguém sabe onde é que tava o chinelo dele Perguntaram se as pessoas tinham escondido E elas disseram que não Inclusive, essa história do chinelo que sumiu Foi assunto no café da manhã De Tati Quebra Barraco E algumas outras pessoas que estavam por ali Aliás, falando em café da manhã Teve café passado sim Porque durante a treta Erasmo pegou o pó de café que tava no chão Colocou num potinho pra não ficar sem café Critico, Erasmo, não critico Eu faria a mesma coisa Porque assim, gente O que não mata, fortalece Entendeu? Tu vai pegar água quente Vai passar naquele pó A água tá quente Mata os micróbios tudo Mata as bactérias tudo Entendeu? Tá ali no chão Tem a coisa dos 30 segundos 30 minutos É, não vai mal Entendeu? Vai passar água quente por cima Sem café eu não ia ficar E aí o Erasmo juntou o café Passou o café hoje de manhã A Aline, inclusive, viu o café Perguntou se era E ela disse que sim O Tiago também confirmou Mas eles resolveram não tomar Acontece que o negócio é o seguinte O pessoal tava organizando Pra esconder o café Pra que o Rico não tomasse A Aline chegou a questionar pro Tiago Amigo, isso é café? É, bastante Um restinho que tem aí Ele perguntou Aproveita que depois não vai ter mais Ela disse E ele acha que tem sim Uns dois copos aí Deve dar pra uns três dias Ele disse A Aline quis saber Como é que o café tava ali Já que o Rico, né? Jogou tudo fora E aí o Tiago respondeu Que pegaram do chão E ela deu uma risada Disse que era o que? Ele disse que era um saborzinho Diferente Aí a Aline disse Que ia fazer questão De provar O Gui mandou o Vitor E a Solange Esconderem o café Que eles pegaram do chão Pra que o Rico E a Dai Não tomem Além disso, minha gente O Rico continua sendo assunto Por quê? O Vitor e o Gui Araújo Falaram dele o seguinte O Vitor falou Faltou só o pão Porque um louco ali vacilou E o Gui Cadê o fazendeiro boladão Que não acordou? Até pensei em tomar Umas punições Nas costas dele E aí o Vitor disse Pra mim A regra tinha que ser bem clara O fazendeiro Que não acompanha as tarefas Perde o chapéu Além disso Eles estavam bem engraçadinhos hoje A Solange Gomes Não gostou nem um pouco De uma brincadeira Feita pelo Gui Araújo E pelo Vitor Hoje de manhã Na cozinha Eles estavam criticando A falta de higiene dali Quando o Vitor disse Que a Solange Só fazia dormir Todo mundo aqui dorme, tá, gente? Quem é que não dorme aqui? Ela disse Dormir até uma da tarde É o sonho de todo mundo Alfinetou o Gui Araújo Eu dormi até uma? Ela perguntou Não, só até uma e meia Disse o Vitor Você tem relógio pra olhar Se era uma? Disse a Solange Bem irritada Já com a situação E ele Não, era uma e dezessete Tá bom Ela respondeu E ele disse Não fica nervosinha Não fica agressiva Porque senão Você vai pro grupo menor Dizendo que ela iria Então, né, pro outro grupo Aí Ela Não gostou dessa brincadeira Disse que se sentiu Desrespeitada Eu respeito as pessoas Aqui pra ser respeitada Ela disse E aí o Gui Já quis acalmar os ânimos Ninguém te desrespeitou Aí o Vitor ainda disse A gente vai te mandar Pro grupo menor, hein E ela Que grupo? Eu não Eu sou mulher de grupo, meu amor Eu me fiz Sou sozinha Caminhei sozinha Ela disse E aí eles deram risada E continuaram Preparando o café Da manhã A Aline A Aline Ainda admitiu Que o Rico É agressivo Mas que o Vitor Também foi errado Pra ir pra cima dele O Vitor disse Toda vez que ele pegar Alimento E fazer o que ele fez Se ele fizer com alimento Eu vou devolver com alimento Aí Aline Ele joga no chão Não na tua cara E na tua cabeça E o Vitor respondeu Que não importa Bom, a máscara do Vitor caiu Ele que pagava de sensato Calmo, pai de família Good vibes Que é de boa, minha gente Já caiu tudo por terra As pessoas estão dizendo Que Vitor já mostrou Quem de verdade ele é Depois dos últimos acontecimentos Há quem diga Que ele só reagiu Aos absurdos Que Rico também fez Mas você O que achou Dessa história toda? Me conta aqui Nos comentários Porque eu quero saber Você sabe também Que às 3 horas da tarde Tem live aqui no canal A nossa live tradicional Então vem pra cá Manda o seu áudio Ou o seu vídeo De até 30 segundos Pro WhatsApp Que tá aparecendo aqui na tela Vem participar comigo Que é pra lá divertido A gente vai contar Em tempo real Tudo que tá acontecendo Na Fazenda 13 Os últimos desdobramentos Das tretas da madrugada E a expectativa Pra festa Que tem hoje à noite Tati Quebra Barraco Já disse Que não vai beber muito Porque tem que trabalhar No outro dia cedo Será que eles vão conseguir cumprir? Bom, é claro Que eu vou estar de olho Eu vou te contar tudo isso E muito mais Você me conhece Eu sou de Nogueira E eu junto todas as informações Das redes sociais Coloco elas em ordem cronológica E te conto tintim por tintim Porque aqui é fofoca Ela é organizada A nossa programação Começa às 8h30 da manhã E vai até às 8h da noite São 12h de muita informação De A Fazenda 13 E de tudo que tá rolando Nas redes sociais Eu te vejo No próximo vídeo Até mais Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho